Amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, chegando com o primeiro vídeo de 2021. Quero desejar a todos do nosso canal um feliz ano novo, de muita saúde, paz, alegrias para esse novo ano. Foi um ano difícil 2020, mas que esse 2021 seja cheio de realizações para todos nós. Chegando aí com a nossa primeira dica desse ano, olha, se você usa computador, com certeza já passou por isso, ou se não passou, vai passar. É um bug que existe, que trava as teclas, fica falhando. Geralmente eu estou aqui nesse momento com o problema na letra C, nas letras V, não acenta. Algumas letras ficam falhando, algumas letras ficam falhando e acontece esse bug de vez em quando. E você pensa que o seu teclado está com problema. Já teve casos de pessoas que tiveram que comprar outro teclado e apenas estava bugado. Comprou um novo teclado e pouco tempo depois deu esse mesmo problema. Essa dica é maravilhosa para você, para você que joga com o teclado do computador. Você que é jogador desses jogos aí que estão virando febre na internet e às vezes buga. E aí você fica sem poder jogar porque o teclado está falhando. Olha, a dica é muito fácil. A dica é muito fácil. Você pega, segura a tecla F9 e aperta a tecla F10. Você segura o F9 e aí aperta o F10 e você segura e ele vai, se for o problema de bug, ele vai estar. Olha, já, já, ali já voltou a letra C, a letra V, já está, já voltou. Ok? Então, essa é uma dica maravilhosa para você. Se você serviu para você, você compartilha com os amigos, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente passa sempre dicas, homenagens de cantores, tá bom? Então, a gente sempre que aparece uma dica bacana, a gente repassa para você aqui do nosso canal Eudes Alves. Então, espero que você tenha aproveitado essa nossa dica, com certeza. Para você não ter que comprar outro teclado, porque apenas algumas teclas estão falhando. Se você fizer isso e não der certo, pode ser também poeira, às vezes sujeira no teclado, causa também essas falhas. Mas se não for isso, vai dar certo, com certeza, você segurando o F9, depois aperta o F10, segura e vai dar certo. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.